Salve, salve, salve! Artista independente, tô aqui novamente, sou o Dreycon. Já deixa um like aí que vocês estão vacilando demais no like comigo, não faz isso não, pô. E se você quiser avançar de nível na música, Avanço Vocal vai te ensinar a cantar. Ainda vai te dar a oportunidade de participar de um mashup geek junto comigo e com os alunos. Produção musical vai produzir em casa do básico avançado, plugins gratuitos também pagos, montar seu home studio, tudo incluso, mix e master. Então vamos aqui para melhores rimas do Bate e Volta FMS. FMS que realmente foi um evento aí que, cara, muito bem construído, né? Essa batalha eu vi aqui no canal, hein? Eu esperei pra viver o meu sonho uns 10 anos e eu vi caras igual você que só me desmerece. Demorou 10 anos e eu tô na FMS. Isso é verdade. Já vim no trem e hoje eu tô rimando na FMS. Essa batalha foi foda, velho. Apelou. Apelou. Ah, eu tô, eu vou te ensinar agora. Entra lá no YouTube, cê vai ver como tá da hora. Eu tô aqui porque eu vivo de improviso. O 100% freestyle nessa porra vai dar sentido. Essa porra é minha, segue, tô de rua. A tua vaga no YouTube é minha, eu conquistei na rua. Caralho, essa quebrou, pai. O magrão, ele rima com drive, né? Agora! Tinha esse drivezinho de epiglote, né? Ficou mamão. Eu quero ver você buscar lá no tabuão. Eu busco lá no tabuão enquanto o Neo te aposenta. Você não entende porque eu rimo na quarenta. Falei do Dudu, 790. Tá de velho, seu de Coliseu. A armadura que me representa. Caralho, esse é o time line. Que calor, vai pra plateia, que é chuva de punchline. Caralho. É isso mesmo, essa é a minha glória. Ele faz stories e eu faço história. Porque sabe que essa é a minha glória. Claro que eu vou pra plateia, comemorar a minha vitória. Ele tá perdido, eu tô no Espírito Santo e sua vitória tá comigo. O Black faz isso, essa que é rota. É um Black em vitória e o Kant pra derrota. Essa aqui eu não vi completa não, velho Tem algumas que eu preciso ver completa, inclusive Comenta aí embaixo qual que eu preciso ver completa, cara Que é realmente muito bom Essa aqui é a barata, essa aqui vai era para o César, alerta de decorada O que é isso, não me separa Vai lá, trouxa, papo, robo do cara Papo, robo do cara, não toma, rimando rimahara Você se emociona, o Black já retoma, você tem uma dona Tive peito em frente ao César, com sua boca agora é ombro É isso, você como quase Eu ouvi seu verso, ouvi suas frases Só que eu honro várias bases Ele tá aqui, é a prova viva que você caiu na primeira fase Eu sou eu vice-campeão nacional E pro nacional você nunca foi Essa batalha, meu parceiro Se vocês não assistiram Corre aqui no canal que tem um react Muito foda dessa batalha Claro que eu já fui pro nacional pra assistir Pra torcer pros amigos e tal no free Porque um dia eu sei que eu vou parar e mano com o MC Eu tenho certeza dito porque eu já zerei a prova Fazendo a rima louca te incomoda Esse carinha que sai na cadeira de roda Corpo nacional me assistir, levanta a mão caralho Essa véia é foda Essa véia é foda Eu vim da favela Essa véia é foda e eu vou espancar ela Cê ganhou o nacional, cê tá de onda Cê ganhou o nacional, eu virei amigo do Jonga Essa é foda No outro compilado que eu vi Eles colocam a foto Massa pra caralho Isso ele pediu sim Eu vi lá o momento Eu tirei foto facinho Mas como que eu vou explicar se tá ruim Pato, ele pediu foto e ele deu fit pra mim Eu vou lançar esse desgraçado O Jonga assistindo isso Bate fit comigo Só comprado Só comprado Potipar que eu vou comprar E eu vou comprar com as moedas que sobraram Pra você entender Que aqui nós te exalta Como um jogo de aposta O DD do J é alta Vai! Tô fazendo aposta Então vem cá Porque desse assunto a gente gosta Cê não entendeu Eu tô rimando pra cacete Estourei 12 partidos Te ganhei nesse bilhete Cê não ama esse bilhete Pra mim cê só rebete Você é muito feia E eu nem falo da Bete Eu fiz o dinheiro Porque a Globo não mostra O azarado Esse é o fim das casas de aposta Nossa, essa foi foda, véi Essa, quem sacou, foi foda Eu vou te feio Ele perdeu a linha Agora aqui no palco Ele tá aí de gracinha Cês cordalem com brigo Quer querer a bobozinha Como assim eu sou feio Olha a minha foto Boa gatinha Deixa eu ver É... Tá osso duro de roeira Realmente ela é boa gatinha Porque ela só faz merda E no final dá patinha O J é embaçado, véi Meu peito Cadê a medalha Se na Red Bull Eu que ganhei a batalha Te ganhei no ano passado E faz pro povo É a Globo A derrota vale a pena Ver de novo Ele ganhou em 2023 Em 2022 Ganhei a minha vez Antes de você Eu cheguei a ganhar Alguém pavimentou o asfalto Esse moleque é bom Obrigado irmão Ali tá o primeiro E o último campeão Vai passar na Globo Só que minha rima é louca E com certeza nas ideias Eu venho te picotar O MC que insiste em falar de Globo Só que eu olhei seu Globo Pena que tá oculá É... Ele tá oculá Mano, foi boa Mas foi uma brisa do caralho Essa rima Como não tem nada Explica o meu amigo Porque quando eu saí Da minha quebrada Eu tava com o vencimento vazio Só que agora ele tá preenchido Ele tá preenchido na improvisada Realmente tá preenchido Mas é só de decorada Eu faço improvisado Não escutou ditado Mente vazia É oficina do diabo É oficina do diabo Mas quem que falou Que é o Ior endemoniado Eita Eu sou da sua maia Eu sou o Ior incorporado Por baixo da fuga fria Caralho O cara mandou quase um gutural Sua rima é um air fria Você tá ligado só nos foros Porque você esquenta Mas não passa pelos olhos Minha rima é um air fria Eu sou vagabundo Porque tá te frisando Em menos de 30 segundos Eu faço de improvisação Pegue sua panela E leve ela pro fogão Pegue sua panela E leve ela pro fogão 30 segundos Eu lembro do fogão E do Raul Gil Eu mato o menininho Então pegue seu banquinho E saia de macio Essa foi foda, velho Eu mando você me reclamar Para de chorar E de jogar a toalha Eu vou te criticar, caralho Essa porra é uma batalha É isso que eu tô falando Desde o início Mas desse jeito Tá muito difícil Eu pego o microfone Pra cantar minha verdade Você pega ele Pra chorar sua dificuldade Nessa é uma dificuldade Porque eu vou vencer na vida Seja rimando aqui em cima Na batida No teu estado Sempre fui silenciado Mas no Espírito Santo Hoje eu vou ser ovacionado Eu também sou ovacionado Quando eu ganhei o nacional Quando mandei a rim original Saí da Bahia Além da em São Paulo E fui pra internacional Falou besteira Ele mandou não Essa batalha aí Eu não vi inteira Mas eu vi alguns picadinhos Que mandou pra ver Que o bagulho foi louco E ele quer falar Que ganhou o nacional Sério Eu acho isso uma carteira da lenga O nacional não é nada Onde a informação não chega Não chega Eu que tô errado Ele falou que o nacional Era sequestrado E foi o ovacionado Não aguento mais Jesus tá rimando Não votem barrabás Ele quer falar Que eu sou o barrabás Eu tenho barras Mas vocês pedem as barbás Porque eu provo Que tu é um pateta Eu tenho barbas Pelas barbas do profeta Pelas barbas do profeta Eu tô prometizando Ele tem a barba E ele tem a se achando O MC não se faz Com o microfone E pelo na sua cara Não te transforma em homem É claro que isso não Vai me transformar em homem Homem é o que faz Quando eu tô no microfone Evita lá do clima Mano, os moleque Tá sem voz, velho Me diz o que vai crescer Tua rima Ela não cresce A minha rima floresce Ela nasce no adescente Na epiderme Até porque Cês sabem que é meu nível Não tem como crescer Algo que é invencível Nossa Mano, os cara, velho Quase sem voz, mano Deve ser foda Porque Não dá pra rimar com técnica Dá pra botar uma técnica De distorção vocal, né Tipo Se botar um drive maneiro ali Tu consegue encaixar De um jeito sem machucar Mas Pô, é foda, cara Porque Os cara tem que rimar Com um punch, né, mano Não pode rimar assim Ah, se bem que o grafite Rimar é boa, né Então não sei, velho Pelo menos o grafite Tá preservando a voz O bagulho é foda, velho Grafite é brabo Queria ver o grafite Nessa parada aí Água parada é foda E agora eu vou dizer Como é que eu boto improvisado Eu sou o Chico Cunha Na verdade eu propunha Eu sou um negro foda Me chama de Chico Cunha Você pode ser o Chico Cunha Mas agora sabe Eu vou quebrar sua coluna Sabe por quê? Olha esse verso Eu sou Chico Eu te mandei pra outro universo Quebra minha coluna, moleque Você sabe que a minha estrutura É a cervical do rap Caralho, massa Mano, eu não entendi essa rima Se alguém puder explicar aí Eu vou fechar Palmas para ele Digam rei, digam rou É o novo integrante Do Chico Anísio Show Do Chico Anísio Show Mas agora eu falo Seu verso não é perverso Eu sou o personagem Do Chico Anísio Show Mas hoje na batalha Você que é meu boneco Trouxe Não, eu não sou o boneco Mano, eu sou o malaco Agora eu te quebro Sabe por quê? Agora eu causo o seu fim Você é Chico Anísio E o talento dele Assim Mano, só não entendi Estou tentando Estava tentando pensar Naquela rima ali Do F5 até agora Mas não entendi Então se alguém puder Deixar no comentário aí Agradeço Vocês manjam tudo Eu sou só um leigo aqui Produtor Assistindo um pouquinho Do bagulho que eu gosto Pra caralho Que eu não sei fazer Que é batalha de rima Falou, até a próxima Tchau